Galera, vocês sabem bem que de sábado, domingo, final de semana, eu não costumo gravar, mas hoje, hoje domingão, saiu uma parada que eu não tive como não passar pra vocês aqui agora, vazou praticamente tudo, do PS5 Pro, dupla GPU, parada toda, lançamento, preço, 8K, mano, é muita coisa. Obviamente que se trata de um vazamento, então algumas dessas informações pode ser que não sejam verdades, a gente só vai saber quando a Sony vier apresentar o console pra gente, tá? E eu já falei algumas vezes aqui no canal também, eu acredito muito sinceramente que não deva ter um PS5, não é que não deva, né? Tipo, vai ter, muito provavelmente vai ter, só que eu não acho necessário, eu acho que o PS5 FAT, mano, aguentaria fácil até o final da geração, daqui a alguns anos, o PS5, cara, tem no máximo, no máximo, 30, 40% do seu poder explorado pelas produtoras, não tem um jogo até agora na geração que tenha feito o PS5 suar de fato, né? Talvez algum jogo ou outro aí não tá rodando tão bem, mas não por falta de poder, é por falta de otimização, por falta aí de capacidade da produtora, mas o console em si tem muito a entregar, até alguns anos, então eu acho que o PS5 Pro é desnecessário, minha opinião, mas a indústria é capitalista, obviamente a Sony vai lançar porque vai vender pra um cacete, essa que é a verdade. Antes de a gente partir pras informações, já deixa o like aí, obviamente tô deixando o link aqui embaixo na descrição do Rei dos Coins, melhor loja no Brasil que você tá comprando o Gift Card, os seus cartões pré-pagos, pra todas as plataformas, Playstation mesmo, Xbox, Nintendo e também The Play Games e celulares, minha recomendação é sempre a Playflix, vai lá galera e garante sua assinaturinha aí. E mano, taca na tela, vamos falar muitos rumores sobre uma possível versão aprimorada do console circulam nas redes. E cara, geralmente, geralmente, quando se trata de informações bem pontuais, significa que é algo sério. A gente consegue perceber quando o negócio, quando a notícia é criada e quando ela é realmente vazada, né? Quando tem tudo muito bem especificado e tal, dificilmente veio alguém criar do nada essas informações. Nós com nossos anos aí em notícias, né? Vendo o que é verdade, o que é mentira, o que é criado, o que é vazado, a gente consegue perceber quando tem um pinguinho de verdade, sabe? De alguma maneira. Isso daqui, mano, por tá tudo muito bem especificado, até preço, fonte também é confiável, sabe? Pode ter certeza que muito disso daqui vai ser de fato o PS5 Pro. Vamos ver primeiro preço. Segundo a informação, o preço vem até 700 dólares. É um preço bem salgado, galera. Preço bem salgado. Aqui tá falando até 700 dólares. Então pode ser que ele venha por 650, o que assim parte a ser o videogame mais caro da geração e não um console ali pra qualquer um comprar. 700 dólares em um videogame é muito além do que nós estamos acostumados em pagar. O foco seria no 8K, o que pra mim também é um absurdo. Porque hoje, cara, com o poder do PS5, que é extremamente forte, as empresas não estão conseguindo colocar o 4K a 60 FPS. Então, mano, o foco no 8K pra mim é viagem. É viagem. Isso não é realidade, tá? O PS5 Pro, minha opinião, é que ele vai visar o 4K a 60 FPS. Não deve mudar muito o que nós temos hoje no PS5 FAT, só que o PS5 FAT não tá entregando. Eu acredito, cara, que não é nem por falta de poder, eu acho que é falta realmente de capacidade das desenvolvedoras, entregar o 4K a 60. Geralmente, o PS5 FAT entrega ali os seus 4K a 30 FPS. E quem quiser mais FPS, deve abaixar um pouco a resolução e ter o 60. Então, o PS5 Pro, por ser mais forte, ele teria aí o 4K a 60, o que pra mim seria bem interessante, une o útil ao agradável. Agora, o foco no 8K, irmão, viagem total, esquece. Nem TV 8K é comum no mercado. Por que a Sony faria um videogame com tanto poder, com foco e uma tecnologia que poucos teriam acesso? Ah, me poupe. 8K, esquece. Talvez de 8K seja só aí no valor mesmo aqui no Brasil, que deve chegar beirando os 8 mil reais. Vagas na Sony sugerem expansões das plataformas. Candidatos capazes de trabalhar diretamente com otimização de GPU estavam sendo procurados pela Sony no ano de 2021 para cuidar da API de renderização gráfica. O funcionário teria a missão de expandir os limites da plataforma. Duas GPUs é o que parece. Outra possível configuração do PS5 Pro contaria com duas placas gráficas. Uma para cuidar da saída de quadros HDMI, outra para sustentar o alto desempenho. Isso entregaria gráficos de ponta e seguraria altas taxas de FPS. Volto a falar, eu acredito muito que o PS5 Pro seja voltado para o 4K 60fps. E ele seria lançado após o PS5 Slim. O insider Tom Henderson, também muito conhecido por todos, acredita que o PS5 Pro só deva chegar ao mercado após o lançamento do Slim, o modelo do console com leitor de disco removível e vendido de forma separada. As fontes apontam para a revelação ainda em 2023. Então, provavelmente, o PS5 Slim deva chegar no mercado. Eu acho difícil chegar esse ano, tá? Eu acho que o PS5 Slim chega no mercado ano que vem, mas com a revelação ainda esse ano. E o PS5 Pro deva chegar só no próximo do próximo ano, eu acho. Não sabemos, obviamente, o tempo vai mostrar qual vai ser aí a data de lançamento de fato, tá? Processador otimizado, a Sony estaria preparando um hardware capaz de funcionar com um processador otimizado de 4 nanômetros produzido pela AMD. Então, seria um processador otimizado lançamento em 2024. E aí, volta a falar sobre isso daqui, né? Se o Slim chegar esse ano, beleza, o Pro vem ano que vem. Se o Slim chegar só ano que vem, eu acho que o Pro deva chegar talvez só em 2025, né? Daqui a algum tempo ainda, já que ele só vai ser lançado depois do Slim. A não ser que o Slim lance no começo do ano, o que eu acho muito difícil. E aí, a Sony lá para o final do ano que vem lança o Pro. Não sabemos como vai ser, né? Mas isso só o tempo vai mostrar. Então, resuma aqui, ó. O desenvolvimento começou no início de 2022 desse Pro. A taxa de quadros será ainda mais elevada ao reproduzir jogos em 4K. Ok. Um novo modo performance vem sendo trabalhado para rodar em 8K. Acho migué. Acho dificilmente isso daqui real. O ray tracing será processado com uma velocidade ainda maior. Ok. Pode ser verdade. Os estúdios começarão a receber os kits de desenvolvimento em novembro já de 2023. depois desse hardware, o foco da Sony deve mudar de vez para o PS6. O que também é muito óbvio, né? Então, galera, é isso. Baita informação, baita vídeo para vocês esse domingão. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês pensam. Tamo junto? Daqui a pouco tem mais. E é isso. Valeu! Tchau. Tchau.